Ó, assim, ó, quase um metro de água dentro de casa, é assim que a gente tá aqui, ó. Olha aqui, a força que a água tá entrando pra dentro. E aqui já tá dando mais de um metro e meio de água. Essa é a situação que a gente se encontra. Olha a situação que ficou a parte mais baixa da praça do Turvo, ó. O vizinho aí é apavorado, que não consegue tirar a água, a água entra dentro de casa. Olha a situação. Nunca tinha visto uma situação dessa aqui na praça. Claro, lá onde eu moro, lá em cima, ó, eu tô numa parte alta lá, graças a Deus. Lá não chegou a água. Mas aqui na parte mais baixa, aí, as casas. E diz que vai vir muita chuva, hein. É muita apavorância. Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo. Você está no canal Anderson Santos. Pessoal, mais de 200 milímetros de chuva registrados em turvo ontem, domingo, tarde do domingo, 29 de janeiro de 2023, onde resultou em muitos desabrigados e desalojados. E até o momento, um intervalo aí de seis horas, a cidade tinha recebido o volume de mais de 200 milímetros de chuva, de 218 milímetros, de precipitação. Ao todo, segundo a Defesa Civil, nove mil pessoas afetadas aí pelos problemas em decorrência do temporal. A quantidade de chuva alagou as ruas, provocou enchentes, invadiu casas em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura de Turvo abriu um abrigo no centro de eventos da cidade para receber aí os primeiros desabrigados. E a Secretaria de Assistência Social da cidade está preparando o local para que as pessoas possam ir dormir e se alimentar. E também irá decretar situação de emergência, se já não tiver decretado aí nesse horário que a gente está gravando esse vídeo aqui. Um verdadeiro caos. Muita chuva em pouco tempo, mais de 200 milímetros, é água demais. E a gente trouxe essa informação aqui para vocês. Várias regiões do Brasil, viu pessoal, chovendo muito. Santa Catarina mesmo. A região de Brusque choveu muito também. A gente vai ficando por aqui, vai fazer um convite para você que não é inscrito no canal. Aproveita a oportunidade, se inscreve aqui com a gente, para você estar acompanhando aqui todos os dias. notícias, notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo. Tenho a todos vocês um excelente dia. Eu nunca tinha visto isso. Essa rua aqui, ó. Tá vindo água tudo de lá, ó. Jorge Lacerda. Jorge Lacerda tá enchendo, gente. Tá enchendo. Vem dizer que tá aqui, ó.